Ok pessoal, dando continuidade às aulas de Cinema 4D, na parte de deformadores, como vimos na aula passada, vimos a ferramenta BAND, vimos o TWIST e vimos o TAPER. Nessa videoaula aqui, vamos estar falando sobre a ferramenta MELT, tá ok? Antes, vamos clicar aqui no cilindro, vamos criar um cilindro aqui, e vamos, agora sim, clicar no MELT, que é derreter, e vamos arrastar o MELT para o cilindro. Vocês podem ver que ficou uma coisa achatada aqui, uma figura estranha, não está nem precisa as bordas do cilindro. É como se tivesse dado uma batida, uma pancada, ou amassado, por exemplo. Então, eu vou estar melhorando um pouco os segmentos aqui, vai ficar uma coisa mais legal, tá? A gente pode estar alterando um pouco a altura do cilindro, ou rádios também, vai ficar um pouco maior. E quando a gente clica aqui no MELT, tá? Vamos perceber uma coisa bastante interessante. Nesse STRENG aqui, ele aparece aqui totalmente de pé, o cilindro. E quando a gente aumenta a porcentagem aqui, podemos ver que ele é achatado, ele é como se tivesse derretido, e fica no solo aqui do viewport. Podemos estar controlando também, o rádios, o tamanho, a quantidade que fica aqui no chão, tá? Aumentar também, a altura. O tamanho, por exemplo, se está um pouquinho, se está uma coisa mais precisa, umas bordas mais arredondadas, tá? E o tamanho da mancha que fica aqui no final. Podemos deixar ela bem grande, ou também bem pequena. Quando a gente for fazer a suposta batida ou derretimento, tá? Vai ficar se espalhando para uma área bem maior. Então, a gente pode estar controlando aqui com o MELT de SIZE, certo? E aqui também, na parte aqui, o NOISE SCALE, vocês podem estar controlando também a deformidade para fora. Certo? Aqui. A parte de fora. Então, praticamente, pessoal, a ferramenta MELT é utilizada para isso. Para fazer uma simulação de derretimento, uma simulação de batida. E qualquer objeto, você pode estar fazendo esse tipo de coisa aqui. Dá para fazer uma animação, dá para fazer uma animação, pessoal. Dá para fazer uma coisa bem interessante, bem legal, que a gente pode estar inventando no nosso projeto, tá ok? Essa é a ferramenta MELT. Vamos lá continuar nas próximas ferramentas, ok? Até a próxima.